Oi gente, se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho e bora pro vídeo. Hoje estamos aqui para terminar mais um planeta, né pai? É isso aí, vamos lá, vamos detonar aqui o Batman. Vai ser esse daqui, o Zamaron. Zamaron, né pai? Zamaron. Tem sete blocos dourados, tem conversar com cinco pessoas, pegar três personagens e salvar o... Adam West? Adam West, né? Isso. Adam West, então vamos lá. Com certeza. Adam West em perigo. E no outro é o... Sanlínio. Esse é o Adam West. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer. Meu Deus do céu. Aconselho vocês a olharem para a tela do lado esquerdo, que é o gado que joga, porque do lado direito eu vou contar para vocês. Ó, de novo esse pato. Bem-vindo a... O que é 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 o que Tropeçou, tu viu? Ele correu, ó viu? Tropeçou de novo. Pé e pata? Aham, mas ele é um pato. Um pato e um pernaverde. Tá tropeçando aí de novo? Ó, tá tropeçando. Vai lá! Vamo lá, pô, pô, pô. Filho, vamo fazer isso aqui junto. Que é ruim, né, pra essas caralhas no meu vídeo. Toma, Sus, toma. Nossa, tem mais guerreiros. Foi. Pronto, patinho. Meu Deus, esse pato não pode tropeçar? Hum, hum. Pegar a minha dica. Já também estou com um perpato. Aonde que tu vai nos levar, pato? Mas que coisa, tá longe, hein? Aham. Não me faça usar minha pistola desintegradora. Que dor, meu Deus. Não me faça usar minha pistola desintegradora. Meu Deus, não pare de mim. Que rei. Morre. Eu também. Vamo lá, patinho. Nós vemos a gente aqui. Meu Deus, é longe, hein? Vai dar a volta no mundo? Aham. Daí, do nariz, a gente tá seguindo os patinhos. Do nariz, a gente volta, né? Vamos lá seguir. Lá que eu matei, hein? É o pato. Cadê ele? É o pato dos patos. Pensa que voltasse tudo. É, tá louco. Faz tempo que não vemos um desses. Ó lá em cima, será? Não, não vou seguir. A coisa rosa. Sim, a coisa rosa. Não é lá em cima? Então, foi o que eu falei. Tu falou que não. Oi? Não vai estar dizendo nada. Eu já estou vendo na sua cara. O rosa. O rosa. O rosa. O rosa. O rosa. Agora eu vou achar as coisas rosas. O que é isso? Ah, é só para escolher o personagem. Eu não sabia que ele voltava. Ai que burro, dá zero para ele. Voltando. Não precisa ficar com os multiplicadores, mas hoje a gente está cheio de moedas, joga. E se faltar para comprar os carinhos? É, né? Então vamos lá. Oh, mais coisa que falta aqui. E aqui o que é? Aí ele bate muito frio. Ah, voltou tudo. Ah, não. Esse daqui? Não. Os galos rosas. Vou vir aqui e vai essa aqui, tá? Uhum. Vou lutar. Amantes de lutadores. Eu vou achar os galos rosas. Só me dar um rosto. Só me dar um preto galo marrom. Mas a galo rosa não é isso. Então, ajuda ai o papo que eu vou achar os galos. Galos. 1 de 30, meu deus do céu, 3, vem, 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 cuidado moleque, é o olhar do vou quebrar no troféu de descobridor de rosquinha, 13, vamo lá, 14 de 30 já, e 4 de 8 aqui já, muito bem, cheguei na metade, 15, 16, 17, faltam 13, e aqui falta 10, tem um trancado aqui, 19 já, 22, 23, 24, falta 6, cadê esse 6, maluco, agora falta 5 só, para esse 4, aqui ó, ah, falta só mais um, cadê, ah, não, tá tudo doido, né, aham agora vai dar para os galos? um bloco dourado, galo rosa, deixa eu pegar um kivou aqui então, eles ficam normalmente eu olho em cima das coisas, esse aqui é um? é boa pai, segura quadrado, sim pai, sabe, calma, tem que descer, não, ah, tá, falta quanto agora? ah, não, esse, o lantana verde não pode, daí você tem que descer, é, falta um só? falta, não, falta dois, nem vi quando, quando quebrou, não vi a contagem ah, ali tem um, ah, agora só falta um, vamos achar, vamos achar, vamos achar, oh, ah, tá, tem que quebrar o outro, vai achando aí que eu vou quebrar o outro aqui, as bandeiras do batman, é, eu tô tentando deixar, olha você, ah, tá fazendo das bandeiras? u hum, ah, agora é aware eu tive mais fácil será que esta esse galo, escondido? foi perturba só que tá doido O ruim é que tem tempo, a gente precisa saber onde que tá a coisa. As bandeiras, tem que olhar todas as bandeiras primeiro. Bu, ah. É, ó. Tá faltando um galo que eu não tô achando. Que nem na fase doidinha. É, é verdade. Que nem na fase doidinha. Eu não achava de jeito nenhum aquela estátua. Tá aqui, achei. Bum. Haha, bate-foguete. Módulo Robin desbloqueado. É nóis na fita, meu irmão. Que que é isso aqui? Ah. Olha ali, helicóptero do Coringa. Azar, tava ali. Que legal. Tchau. Tchau. O que é isso? Eu não tô me lembrando, a gente esquece onde fica, né papai? Aham Corta Então vamos lá... Acho que eu não cortei alguma coisa no outro O que é essa pontinha verde aí? Tem 9 segundos pra achar cada um Aham Aeeeeee Achei! Parabéns! Uhuuu! E aí galera, assistam o vídeo com cuidado aí que vocês vão saber bem certinho onde é que estão É Já sei que eu não sei como fazer E aí E aí É o do vídeo Branhaque Primeiro? É Branhaque primeiro Depois o vídeo Cadê? Branhaque O Branhaque faz as coisas ficarem pequenas Quem que tem laser? O caçador de mar O caçador de mar Segurando o creme O bolinho Jato da lanterna verde Mas acho que não é isso aqui É sim Tem algum que voa e eu consigo usar aquilo ali Segura quadrado? Voa e segura quadrado Voa e segura quadrado Voa e segura quadrado Muito bem Tô falando pra voar e segurar quadrado E ele voa e segura quadrado Ali ó, já peguei Não? Pegou Só você Encostar né Nem precisa quebrar os outros Espera Não vai Olha que travou tudo Pegar o bloco Que dorado Não precisava quebrar todos Era só saber qual tava Antes também Eu consertei um monte de coisa Com o carinha lá E no primeiro eu já achei Safiras encantadas Safiras encantadas Vamos ver aqui Procurando por algo Ou por alguém Um caneta ou interna Tem que guardar o céu Com um personagem voador Para obter uma mulher vista Tem ensino Tem ensino? Vem Ah As Safiras apaixonadas São os guardas Ainda temos Relacionamentos ruins Para sabotar Aqui ó Não 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 sei que essa flechinha Tá mandando eu e aonde Tá lá no outro lado Tá lá no outro lado Do mapa Aqui Ó Não Não Aqui só eu Ai Não é pra matar Ah Achei que fosse É pra fazer o que? É pra achar Voando Ah Achar o negócio dele? Não Achar Os guardas Pra salvar Hum Voando tem uma melhor vista Deve estar tudo ali por perto Ó pai Achei uma coisa São quantos que tem que achar? Será? Só mais um Eu vou fazer uma coisa aqui ó Aqui é Bate num agora E tu achou aonde eles? Eu achei Quantos eles? Andando? Perambulando? Por aí? Aham Olha aqui Olha o que eu achei aqui em baixo Da ponte que ele não passou Aham Com o pato lindo Aham Ah não tem nada Ah tem que ter Não Não tem nada Não sei nem que tá esse guarda doido Não Não Tá muito longe Não deve estar Tem que estar perto É porque? Porque Ah Só aquele anão Aqui não é? Ah não aqui tá o Adam West ó Tem que pegar o... 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 Batman O... O... Fica tirando Fica tirando Não é tirando o quadro Aham Não Não Aê salvei o Adam West ó A bolinha Tá salvo o Adam West em perigo Aham Aham Mais um bloco dourado Agora não tem mais nada pra fazer Só o carinha aquele que eu tentei encontrar ali Aham Onde é que tal? Homem será? Olha ele dançando bem loucão Dançando bem loucão Achei? Não Meu Deus Como é que meceu? Como é que meceu? A Safira A Safira A Safira A Safira A Safira apaixonada Ela sumiu O que eu estou perto do bicho? Pois é Que ela não pula, não voa, não faz nada Sam Hum... tem que estar pelo lado do seu... Ah eu passei por aqui agora Pra cá Que estranho Olha onde tu achou os dois, vai perto onde tu achou os dois Eu não tava olhando Quando tu tava procurando eles Mas não deve ficar perto Um do outro Pois onde um do outro E tava Um tava aqui Tá perto E o outro tava Eles tavam caminhando? Não, parado Lutando com alguém que eu tinha que matar O que tava lutando pra lá Pra ser apertado Pra mim é minha Cheio Aqui ó Ah duas Marquei pai Opa Marquei Vamos lá Pega a papira e vai lá no Na chatinha verde Não Não pode voar Ai para Gaby Ah Gaby tá A chatinha verde Tá pra baixo Tô indo pro lado errado Então cadê você? Vou Não vou Tô parado Olha Tô chegando perto Será? Meu Deus Ó Tem menino né? Ó Boa Aqui ó Sim E aí Ah menino Olha A boca Aham Falei que era menino né? Aham A safira namoraram Hum Fale Perigoso Fale Perigoso Ó Mais um Bloco Acabou Acho não Não tem mais uma coisa Ah é corrido? É É Porque eu sou ruim nesse negócio Vou ficar te olhando Torcendo por você Coloca Um Muda Tela De nada Né Caio Aham É ruim isso né Não tem mais Não tem mais Não tem mais Corrido Olha 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 quem tá aqui Adoro Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou esperar você terminar Depois eu começo Não vai te atrapalhar Não vai te atrapalhar Né Dobre 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 Filho Tu não viu que tava de lado O negócio Mas também tem outro Certo Aê Agora falta só mais um bloco dourado Então vai ficar com duas Certo Com dois Dois patos louco Dois patos louco Ah É Deia Vamos lá pegar então Pega o O O Cachador de mar Que isso aqui Cachador de mar Cachador de mar Daí você acha de morcego e pega a seta É bem estranho É sei Mas eu não sabia que eu te ia ver Não a seta que tá ali A seta é de moeda Cachador de mar Tu não lembra o que eu achei Aqueles morcegos Eu também Olha um Que me dá o rosto Achei rapaz Hum Achei Eu vou voltar depois Uhum Aqui Aí acabou Aí Tá Agora não lembro onde está Aqui Aqui Tá Segue Pra trás Vou ir assim Deve ser por aqui Sim Acho que tem que abrir essas coisas do Batman Por isso que tinha que usar o Batman Deve ser isso né Não sei Vamos usar o Batman Não se esqueça Ameaça a vilagem Precisa da pedra mais brilhante Se você puder encontrar Deixe que não seja Se você achar o Batman É bem estranho É cheio Mas se você não disse o seu Batman Fica ali Quando você achar o Batman Ele vai entrar aqui Uhum A gente tinha mais aqui no caminho Achei Achei Mas não está contando nada Deve ser que nem uma galera Aqui ó Viu Achei Hum Entendi Tinha que pegar Ah Entendi Viu galera Tem que quebrar o gacinho pra achar a pecinha Que ele criou A Safira O que é que ele criou Não Não A minha Safira A minha Safira A minha Safira A mais velha roja Que ele criou É rocha É um cristal É um cristal Um cristal que não é rocha Enquanto você estava fora Minha ex-Fira Enviou uma mensagem Dizendo Que não era um tempo E depois Ela acertou Para controlar Obrigado por procurar o cristal. Você também pode ficar com isso, já que parece que não vamos comemorar nossas bodas de ouro. O diamante é azul e eu vou passar azul. Agora é o cachorro do Superman. Finalmente alguém vai me levar para voar. Isso é o que eu chamo de passeio para cães voadores. Estou tão cheio de energia, eu vou super rápido. Continue, ok? Ok. Tem que seguir eles voando. Ah, tem que fazer uma corrida. Tem ganhar deles, será? Eu acho que sim. Eu nessas corridas sou muito ruim de escolher nada, só eu. Ah, mas essa daqui é grande. Só que você é bom. Uau, você é muito rápido, você realmente me cansou. Isso exige uma super soneca. Pegue, fique com essa cor que eu desenterrei. É super brilhante. Aí a Krypto, o super cão. É o cachorro do Superman. Muito bem. A gente tem o cachorro do Batman. A gente já fez tudo, não fez? Fizemos. Confiram aí. Vamos confirmar. Compreendamos. Compreendamos. Zamanon. Tudo completo. Feito, Bic. Espero que tenham gostado, né Gabi? Sim. Se inscreve no canal, deixe o like e ligue o like. E tchau. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti